Tá no uniforme do Palmeira, né? Bom dia! Vamos! Tá no uniforme. Eu vou dizer, fora o motorista Vanessa não tem camiseta. Tem 10 da mesma? Misericórdia. Vamos tomar café? Vamos limpar agora? Primeiro vamos tomar café. Vamos! Olá! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. O que vocês querem que eu mostre? Ó! Uma vida de... Fantasia? Uma vida real tipo essa, assim, ó. Que a motorista está toda suada, toda cansada porque acabou de limpar a carreta e está aguardando pra entrar na balança pra carregar. Tivemos que varrer toda a carreta e juntar toda a farela. Sobrou 3 sacos de farela. Só que o meu amigo me ajudou. E agora vamos cair na balança e vamos carregar para pouca grossa. Dessa vez passada nós não voltamos vazio porque está demorando demais o carregamento do farela e aí não tem condições de se voltar vazio porque não está dando pra fazer bate e volta, sabe? Está dando uma carga na semana entre o carregamento e a descarga e está dando uma média de 6 minutos. Então não está dando muito certo o negócio, não. Deixa eu pegar lá o papel. Vamos lá? Vamos lá carregar, moçada. Ai, graças a Deus, né? Ar-condicionado é tudo. O ar-condicionado meu foi colocado lá no Saldanha. Saldanha Ar-condicionado. referência aí, né? Minha ar-condicionado. E até que eu ia mandar um abraço para todo o pessoal do Saldanha, hein? Márcio Saldanha. E eles... eles viram o meu sofrimento. Ai, moçada do céu. Vou falar para vocês que eu estou... cansada. Foram para a delça de gaita de canseira, meu Deus. o volume é ser carregado 31,6 centos. E eu perco, eu sempre perco 400 quilos. Por causa da cara do meu conjunto. E a carreta é pesada. Depois da reforma achei que ia diminuir bastante. Não diminuiu, não. O meu pai ainda falou pra mim. Falando vai diminuir uns 400 quilos no máximo. Foi até... o que não? Tudo a máscara. O rapaz está bem aqui. Vou pegar o papel e eu vou desligar aqui. Tudo bem com você? E você? Estou bem, graças a Deus, também. Tudo bem, mas... Aqui tem a balancinha na... no carregamento? Já sai certo, já penso. Bom, né? É pior, né? Nossa! Tem que carregar no cano. Três produtos, né? Ah! Tem bilho, sorge, tem que carregar trilho e separado vai no cano. Tem que bater os olhos e tentar acertar, mas é bem difícil. Tem que ir no desconfiômetro, daí? Ah, tem que ser no olho, né? Pra ter se acertado. Ah! Mas é bem difícil acertar, bem certinho. Mas é bom o carregamento aqui rápido, né? Ah! Tá só devagar? Tem que ir mais devagar. Mas hoje tá bom, né? Ah, hoje tá mais ou menos. Tem que estar ligeiro hoje. É? Tomamos um banho de barriga agora. Meu Deus! Vai lá pra vocês? Um dia ainda, vamos dizer que tudo foi mídia, né? Tudo foi sorte. Vai lá pra vocês. Sorte mídia, né? Eu não acredito, gente. Eu não peguei o pão do meu protetor solar. Vocês acreditam no negócio desse? E eu vou ter que chegar em Ponta Grossa e mexer com a renovação da minha carteira. Sabia disso? Que eu tenho que mexer com a renovação da minha carteira. Fazer um toxicológico, cortar mais um cabelo. Cada vez o cabelo nem cresce do comprimento que é, já tem que cortar de novo. Né? Cortar o cabelo. Vou fazer o negócio. Esqueci o protetor solar, vou passar esse creme pro rosto, né? Que eu acabei de lavar o rosto lá fora. Aí eu passo esse creme pro rosto aqui. Que tem protetor. Né? É... Revitalife. 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 E alurônico. Ó. Eu uso o diurno e o noturno. E esse aqui, eu uso pros olhos, ó. Olhos e lábios. É a entidade. Ah, gente. Eu ponho que uma certa idade a gente tem que começar a usar essas coisas, né? Porque... Se não... Ó. O botox já tá vencido, ó. Tá virando uma esfregadeira de novo já. Quando a gente vai fazendo, eles falam que é pra durar seis meses a um ano. Mentira. Quatro meses no pau brabo. E não é barato. Mas fazer o quê? Não é culpa do produto. É culpa do organismo, né? Porque cada produto... O produto é conforme o organismo se adapta, né? Então, tá bom. Tá bom? Cansei. E aí? Como estão vocês? Já não tô cansada. Meu Deus. Nessa base aqui, hoje. O rapaz tá puxando ali. Mil milhão de anos depois... Mas tá meio diferente essa televisão hoje, né? E tem o... O ser ali, ó. O coquiloto dela. Hã? É só o coquiloto de você. Estamos aqui, moçada. Levando o dozão pra fazer manutenção. O Grilo, meu amigo Grilo, lá do Power Freios. Vai dar uma olhada. Tá com uma válvula vazando ali. O Tchãozinho descarregou o dozão na madrugada, né, Tchão? Na madrugada? De noite? Três horas da manhã. Ah, mas você tá fera, hein, homem? Cara, que é em anos que você, né? E eu descarreguei hoje cedo. E agora já tá marcado pra carregar, mas... Até que chegue a nossa vez, o trezão já tá pronto, né, Tchão? Tá prontinho. Mas agora o dozão pegou a doença do trezão, né? É pior que é verdade mesmo. Bem igualzinho. Ah, mas é sempre assim. Um é um, é outro, né, Tchão? O dozão tá com uma válvula de ar ali que tá vazando, vazando, vazando e não tem crise que faça ar nesse caminhão rápido e quando faz, quando desliga, já acaba, né? Dez minutos já tá... Então, aí agora vai lá arrumar isso. O negócio, o chefe de manutenção teve um compromisso lá do... lá no... lá no... do terreno, lá do sítio. Tem lá. E... Tchão ficou responsável pelo verdão e eu vou levar só até o posto. Depois eu vou resolver minhas coisas também porque eu tenho que fazer hoje o tal do toxicológico porque tem que renovar a carteira, moçada. Vamos lá cortar as gerenhas. Vamos embora? Vamos embora, Tchão? Bora. Bora. Boa situação. Vamos lá, então, moçada. Olha aí, ó. Tchão, Tchão. Tchão. É um caminhão. Olha, pega aqui, Tchão. Assuma o comando da câmera. Tchão, olha o celular. Você tá filmando o chão. Não tem. No meu não tem, sim. Tchão. Meus botas tão aí. Tchão, Tchão. Esse é meu cameraman. Tchão, você tá mostrando o chão? Tchão, você. Quer que eu mostre, ô? Guarda? Não. Tchão, você tá filmando o chão. Olha o seu corpo. Ai, meu Deus. Esse meu cameraman hoje não tá bom. Ai, gente. Eu não queria, eu não queria. E o corpo que vocês andam rodando com o cão alto, assim? É o teu pai que deixou, assim. Não. Olha o meu mais cani, agora. Não alcança nem as pernas lá, Tchão. Meu Deus. Liga o interclima aqui. Tá com o calor do campo. Tá acostumado com até o caminhão, hein? Com a árvore de canada, lá das caldanhas, né? Foi isso que eu... Mas eu sabia que o interclima, se você ligar ele, você fechar as janelas. Você tem que fechar as janelas fechadas. Daí você liga ele, ele enjela a caminha um pouco. Ele fica bom. Sabia? Aham, o interclima. Você deixa o gelo. É, consegue gelar a caminha. E aí tem que deixar as janelas fechadas. Se deixar aberta, não tá certo. Daí gela, né? É, ele revê no esfrião. Agora, acho que tem que filmar, né? Porque já hoje não deu nada, né? Ótimo, agora eu tô mexendo de novo aí. Será que agora vai sair esse negócio? Vai. Mas quantos anos, né? Um. É verdade. Não sei por que que tá demorando. Coçada, é isso aí, ó. Vamos lá pra fazer a manutenção no perdão aí. E eu vou pra casa que hoje eu tenho que ir lá fazer o exame top psicológico pra renovação da minha CNH. O problema não é fazer o top psicológico. O problema é o dodo e cortar o cabelo. É, os que me perdoem. Pega lá e eles tiram um thayo na cabeça da gente. Ó, Tion, você também fala thayo? Aqui na minha terra não é falamos um thayo. Um thayo é um pedaço grande. Um pedaço, é verdade. Um thayo. Não, mas lá não é muita coisa que esse fio de cabelo. É sim. Dois, três fios. Rapaz, dois, três fios. Dois, três buzes de fio. Esse é uma maçaroca? Aham. Que almoça na casa da mulher ali que vai passar que nós vem almoçar. Ah, tá. Mostra lá. Tá falando, tá. Conta pra eles que não tem jeito que vem almoçar aqui. É, nós estamos passando no retorno do... Quando nós vai na drem descarregada, nós almoça nessa casa aqui, ó. Que aparece do lado esquerdo aqui, seguindo o reto. A primeira casa aqui, ó. Aham, eu vou filmar. É a casinha do almoço, né? Ela faz... Tá fechada hoje. Ela faz almoço caseiro, né, Tion? Com os motoristas. Sim. A tudo pessoal ali da... E é boa a comida dela, né? Excelente. É isso aí. Moçada, fico teu. Grande meu coração. Tudo de bom. Dê tchau aí, Tion. Tchau. Tchau, moçada. Olha aqui, Tion. Tudo de bom? Não. Estamos indo lá pro posto, Florento, agora, né? O celular tá com a casa do Tion. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto